A Viola Brasileira Há tempo seu companheiro partiu para outra vida Deixando obra imensa pra sua plateia querida Hoje ele mora com Deus cantando ainda mais bonito É a estrela sertaneja brilhando no infinito Com sua Viola Divina o mundo ele encantou Ponteando seus pagodes muita gente lhe inspirou Quando ouço seus repiques no meu corpo dar repio Ano de noventa e três foi quando ele partiu Depois que ele foi embora outro igual não existiu Ficou a sua coroa Mas seu trono está vazio Tem gente querendo o trono desse mestre do compasso Na Viola ficou marca do seu dedo em cada traço Salve o rei do pagode Ele eu sou defensor Tu também foi convocado pra seleção do Senhor Ninguém senta em sua cadeira Não é para imitador Somos guardiões do trono do mestre dos cantadores Hoje vossa majestade canta no alto do céu E de longe me inspira quando canto os versos seus Obrigado rei da Viola, professor dos violeiros Aqui ainda choram de saudade De você, Tião Carreiro Ficou a sua corajo Obrigado.